Bruno Henrique, ex-Palmeiras, Rames Rodrigues ou Lanzini? Quem será o 10 do Vasco? O Jonathan Silva, o Bruno Henrique não é 10, tá? O Bruno Henrique, ex-Corinthians e Palmeiras, é volante. Pode jogar de 5 ou de 8, eu gosto, é bom jogar. Jogar na Portuguesa também, antes de fazer sucesso no Palmeiras e no Corinthians. Ele tá jogando no Alte Rádio, não vai ficar. Não sei se dá pra dizer que não vai ficar. Mas tem sido oferecido pra clubes brasileiros. O que talvez seja um indício de que ele não queira ficar, pelo menos, né? Foi sugerido pra pelo menos 5 clubes. E o Vasco e o Internacional foram os maiores interessados. A curiosidade é que Vasco e o Inter, que são concorrentes pelo Bruno Henrique, também são concorrentes pelo Coelhar. É óbvio que ninguém vai contratar os dois, né? Mas a ideia é contratar um ou outro. O Vasco segue ativo no mercado da bola. Com um desempenho bem abaixo nesse início de campeonato brasileiro, o clube quer usar a próxima janela para qualificar o elenco e não passar sufoco na competição. Além de um volante, o Vasco quer reforçar o setor ofensivo. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Cruz Maltino tem conversas avançadas com um atacante de lado que atua fora do Brasil. O atacante, no momento, está atuando na Europa e outros clubes brasileiros também estavam de olho no atleta. Apesar do nome não ter sido divulgado, as conversas estão avançadas e o Vasco pode fechar a contratação em breve. Além de atacante pelo lado, o Vasco quer a contratação de um volante. Coelhar e Allan, cria da base vascaína, estão no radar do gigante da colina. Apesar do desejo, ambos têm contrato longo. Ou seja, a negociação para contar com esses jogadores é tratada como difícil pela cúpula vascaína. O Rames, Rodrigues, tem chance de vir para o Vasco? Não, Claudio. Claudio, o Rames já foi sondado por clubes brasileiros, especialmente pelo Botafogo, e deixou claro que quer continuar na Europa. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.